7 mil toneladas de sucata prendidas, carros como esse aí. Além dos automóveis, 132 estabelecimentos interditados e 70 pessoas presas em 50 municípios do Rio Grande do Sul. Esses são os números da Força-Tarefa Desmanche, Operação de Combate à Comercialização de Veículos e Peças Irregulares dos Órgãos de Segurança do Estado, em conjunto com o DETRAN. É necessário que haja um trabalho integrado. O desmanche ilegal, ele trata-se de um caso de polícia. Então o desmanche ilegal é combatido pela Força-Tarefa Policial. Agora, o desmanche credenciado precisa de um monitoramento do DETRAN e é isso que nós estamos fazendo com muita eficácia. Os dados foram anunciados em ato realizado na Gerdau, em Sapucaia do Sul. As 7 mil toneladas de sucata foram apreendidas entre 2016 e outubro de 2019. Tudo foi comprado pela Siderúrgica. O valor, 885 mil reais. Os recursos foram destinados ao DETRAN e também ao Fundo Especial de Segurança Pública, com o objetivo de reforçar e equipar as forças de segurança do Estado. Na semana passada, por exemplo, das 134 viaturas entregues à Brigada Militar, 93 foram adquiridas através do fundo. Não é só o simbolismo de 7 mil toneladas, mas o que ela representa. Ou seja, ela representa mais segurança para o cidadão gaúcho, que tem casos a menos de roubo e furto de veículo em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Só este ano já são quase 6 mil casos a menos que em relação a 2018. Então é uma vitória do povo gaúcho. Após ser triturada e depois fundida, a sucata é transformada em materiais de aço, como pregos, parafusos e cercas, que serão utilizados na construção civil e também em áreas rurais. Servir como soluções de mobilidade, como soluções de moradia, como soluções de indústria. Essa é a etapa final e a Gerdau tem o orgulho de saber que está ajudando nessa iniciativa, uma brilhante iniciativa do governo do Estado. Então essa é a nossa parte nesse processo todo, poder contribuir com essa iniciativa.